Olha só, uma tenda na AgriShow, feira que acontece lá em Ribeirão Preto, São Paulo, a tenda desabou após um helicóptero passar bem perto na manhã desta quinta-feira. Com o vento, o deslocamento de ar que foi provocado pelas hélices da aeronave, a cobertura cedeu e fez com que as peças de metal caíssem sobre as pessoas que estavam no local. Ao menos duas delas ficaram feridas, segundo a organização do evento. Após o incidente, a AgriShow suspendeu a operação de helicópteros no local temporariamente. As vítimas receberam atendimento no local e foram levadas ao hospital. Não houve dano nem à aeronave, nem aos tripulantes. A tenda era utilizada para distribuição de água. E a polícia, em depoimento após o boletim de ocorrência, os pilotos Paulo Rodrigues e Renato Lopes disseram que a aeronave estava em baixa velocidade e foram atrapalhados por outras aeronaves. Uma que passou na frente da fila de pouso e outra que passou abaixo do helicóptero que eles estavam pilotando. Em depoimento, eles disseram que quando o helicóptero se aproximava para o pouso, a estrutura da barraca destinada ao centro de distribuição de bebidas desabou e eles não quiseram falar com a imprensa. O organizador da área destinada ao pouso das aeronaves, o Celso Salgado de Melo, ele também prestou depoimento e afirmou que os pilotos erraram ao se aproximar para o pouso, passando sobre as barracas. A polícia, ele disse que somente aeronaves de pequeno porte estariam autorizadas a passar por esse perímetro e outras que já tinham pousado e levantado voo normalmente, sem danificar as barracas. Então, esse caso continua aí em investigação, de fato, para apurar a responsabilidade sobre esse incidente, já que um dos homens feridos, uma das pessoas feridas, é um homem de 28 anos que está internado em estado grave, já que ele foi atingido na cabeça pela estrutura da barraca. A outra vítima é uma mulher de 25 anos que sofreu uma fratura no tornozelo. Então, aí a gente continua acompanhando esse caso para saber de fato de quem é a responsabilidade sobre o incidente. Então, aí a gente continua acompanhando esse caso para saber de fato de quem é a responsabilidade sobre o incidente.